Música Fiz com a saia da ternura e a blusa da alegria Põe o quadrança à cintura Quer cantar durante o dia Em que a festa vem ao ar com o sorriso de menina Somos bons de braço de água com a Santa Catarina Santa Catarina, meu marco, meu marco, meu marco Somos bons de vida, o meu sexto ou de amor Eu bailo o chaco no cabo da praia Em que a festa vem ao ar com o sorriso de menina Santa Catarina, meu marco, meu marco, meu marco Somos bons de vida, o meu sexto ou de amor Eu bailo o chaco no cabo da praia Em que a festa vem ao ar com o sorriso de menina Se este bairro é de Santa, se esta festa é de João O meu pai é que canta A tristeza de amor Se este bairro é de casa nova para bailar numa poeira A dar festa numa roda Na nossa ida terceira Santa Catarina, meu marco de vaia São João e o filho, o sexto ou de amor Eu bailo o chaco no cabo da praia Em que a festa vem ao ar com o sorriso de menina Em que a festa vem ao ar com o sorriso de menina Em que a festa vem ao ar com o sorriso de menina Eu bailo o chaco no cabo da praia Em que a festa vem ao ar com o sorriso de menina Em que a festa vem ao ar com o sorriso de menina São João que sabe a prata, tem-se um pouco amanhado Já aprendiu, oh Zé Galata, com só os olhos emprestados Traz no peito uma esperança, tudo bem trabalha ainda Diz que tem uma aliança para Santa Catarina Santa Catarina, no Cabo de Valha São João que me lembra, sem estudos, amores Não vai no chão, no Cabo da Praia Não vai no chão, no Cabo da Praia Santa Catarina, no Cabo de Valha São João que me lembra, sem estudos, amores Não vai no chão, no Cabo da Praia Não vai no chão, no Cabo da Praia Já gastei as minhas ligas e as balonchas de sentir Mas não gasto as cantigas que trago dentro de mim Tem uma festa enfeitada com coares de boinhas Só os bons já disto casa com a Santa Catarina Santa Catarina, meu bairro de Valha São João que me lembra, sem estudos, amores Eu falo fechado no cabo da praia Eu falo fechado no cabo da praia Eu falo fechado no cabo da praia